A avaliação de impactos é uma disciplina que sempre se preocupa com o longo prazo, se preocupa com o que pode ocorrer no futuro, se tomarmos determinadas decisões hoje. Nós chamamos a atenção da necessidade de um melhor entendimento dessas consequências a longo prazo e ao mesmo tempo também das ameaças que podem se manifestar sobre essas ações, seja durante o curso de sua implementação, seja depois que se der por encerrado a implementação, a adoção de cada um dos programas. Uma vez tomadas essas primeiras ações, aquelas que virão depois, virão subsequentemente, precisam de uma avaliação prévia, cuidadosa e inclusiva, inclusiva no sentido de serem construídas em conjunto com partes afetadas, com partes interessadas, com, evidentemente, com autoridades dos diversos níveis de governo. O comprimento da barragem de Fundão causou diferentes impactos ambientais sobre diferentes setores da bacia, da zona costeira, da área oceânica. O primeiro desafio foi entender a complexidade do contexto em que ocorreu a ruptura da barragem, ocorreu o transporte dos rejeitos, as áreas que foram atingidas, as pessoas, as comunidades que foram atingidas, os componentes ambientais que foram atingidos, os processos ambientais que foram afetados, entender a própria complexidade da estrutura que foi montada. Os impactos do rompimento de Fundão tiveram primeiro impacto dentro do ambiente aquático, mas que depois foi se estendendo para os sistemas terrestres. Uma das lições principais é a importância de se planejar com o maior cuidado possível as ações que nós chamamos de mitigação, que envolvem, então, remediação, envolvem restauração, recuperação ambiental e, inclusive, os próprios programas compensatórios. É natural que muitas das grandes quantidades de pessoas envolvidas, afetadas, interessadas nos resultados da aplicação dos programas ambientais, olhem para as suas respectivas áreas de atuação, suas áreas de interesse. Mas, igualmente importante, é ter essa visão de conjunto devidamente amarrada, devidamente integrada, que possa fornecer um entendimento mais rápido de qual a situação atual e para onde deverá caminhar, deverão caminhar, melhor dizendo, esses esforços de recuperação e quais os resultados esperados, como avaliar esses resultados, também em que medida um programa pretendendo resolver a situação em determinado contexto ou para determinada finalidade, poderia causar outros tipos de problemas. Isso deve ser, também, antecipado e soluções devem ser encontradas. A sociedade brasileira deveria estar olhando para essa bacia exatamente para verificar, primeiro, todo o mau estado em que ela se encontra, mas como se pode recuperá-la como um programa de país, porque é uma bacia importante, num estado super importante, e que, se tiver um bom resultado, poderá refletir-se em resultados similares e bons também em outras bacias que, sabemos nós, estão também muito degradadas.